Mostrar aqui o jeito que a madeira do mião está, mostrar o antes e o depois, para as pessoas verem o que é feito, a transformação que a gente faz na madeira, a madeira lavrada de machado de um lado, cerrado na mão do outro lado, coisa que já não existe mais, né? Então, a gente, esse é o antes e o depois, a intenção é que fique daquele jeito ali, a gente vai tentar fazer um trabalho que ele fique reto e no esquadro Está aí